Olha, eu gosto de dar três dicas que são muito importantes, né, o primeiro ponto aí é a questão da elaboração do seu currículo, né, então você colocar seus dados, os seus dados pessoais, né, objetivos, seguir aquela cronologia que eu comentei com vocês no início, né, de colocar lá os dados pessoais, informação, tudo certinho. O segundo ponto que eu considero super importante é a questão do enriquecimento curricular, então se você busca o objetivo de um emprego na área, de auxiliar veterinário, você tem que começar a fazer cursos dentro da área. A gente tem como exemplo socorrista PET, a gente tem várias palestras, né, vários cursos que também são gratuitos que a gente pode utilizar e colocar no currículo, né, como um aprimoramento ali dentro da área, acho muito importante a gente buscar enriquecimento nesse conteúdo, né. E o terceiro ponto aí que eu acho muito importante é como você vai enviar esse currículo, né, uma dica legal é você fazer a conversão desse arquivo, porque geralmente quando a gente elabora um currículo, a gente faz a elaboração em documento de Word, né, mas pra você enviar esse currículo pra outra pessoa, é importante que você salve ele em PDF, porque o Word ele é editável, então vai que tem outra pessoa que vai agir de má fé com você, tá concorrendo na mesma vaga que você, vai ali e apaga algum dado, que pra você seria o ponto principal, Entende? Então é importante você fazer essa conversão em PDF pra poder mandar o seu currículo e se certificar de que os seus dados ali estão sendo entregues pra vaga de forma segura, né, e outra questão também, né, que eu considero assim, muito, muito válida, entrega seu currículo pessoalmente, né, muitas vezes a pessoa fala, ah, vou te enviar meu currículo pelo WhatsApp, vou te enviar meu currículo por e-mail, mas eu penso assim, dentro da minha área, sempre quando eu ia levar um currículo, seja pra um estágio, seja pra concorrer alguma vaga, eu ia pessoalmente, me apresentava e deixava meu currículo lá, porque eu acho que é importante, mostra pra você de fato que você tem interesse na vaga e que você não tá ali passivo, né, a sujeito simplesmente a um clique de um computador, um telefone celular, não, você se interessa tanto pela vaga que você sim, pegou um ônibus, foi no endereço e preferiu se apresentar pessoalmente e entregar o seu currículo, então, perfeito quando você faz isso. Ótimo! Ótimo! Tchau.